Não adianta procurar paz nesse mundo mau Se as pessoas não se respeitam, não sabem viver Eu também já procurei felicidade Esperava dos amigos solução Encontrei em Jesus Cristo a liberdade E a paz pro meu coração Conte pra Cristo o seu problema Conte pra Cristo Ele vai mudar o seu sofrer Enquanto na vida a esperança Não olhe pra trás Conte pra Cristo o seu Conte pra Cristo o seu problema Ele vai mudar o seu sofrer Enquanto a vida a esperança Não olhe pra trás Num caminho de vitória Vocês vão andar Entregue agora a sua vida Sabe a quem? Ao rei Jesus Vamos adorar o Senhor Ele tem em suas mãos felicidade Vai cumprir o seu sofrer Vai cumprir os planos do seu coração Vem correndo Você aceitará o seu sofrer Pois hoje é dia de salvação Conte pra Cristo o seu sofrer Conte pra Cristo o seu sofrer Ele vai mudar 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 o seu sofrer Enquanto a vida é esperança Não olhe pra trás Não olhe pra trás Conte pra Cristo, conte pra ele O que você faz, o seu problema Ele vai mudar o seu sorvete Enquanto a vida é esperança Não olhe pra trás Conte pra Cristo, o seu problema O seu sofrer